Fala, pessoal, bem-vindo do canal do InfoGames, eu vim aqui falando justamente com... Xandão Gameplay, mané! É, galera. Galera, vlogzinho. Sei que muita gente não gosta, né, Xandão? Vamos pra São Paulo, galera. Ó, malazinha, mochila. Vamos pra São Paulo, galera. É, São Paulo... É, já, 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 já... A gente já tava prometendo o maior... Tava prometendo o maior tempo, né, Xandão? Então a gente vai em São Paulo da Madeirada nos rastos de São Paulo agora, galera. A gente vai na BGS. E vamos encontrar também o Ernie Mantec. Quem conhece o canal dele, tá ligado? A gente vai ver se consegue encontrar ele pra fazer umas caçadas lá. Né, Xandão? Isso aí, e alguns inscritos também. E alguns inscritos? Exatamente. A gente vai encontrar com a gente também, lá de 2018. É isso. Ainda tem um contato com os caras ainda que conversam comigo. Pô, então a gente vai tentar encontrar, galera. Então se você, tipo assim, for daí de São Paulo, a gente vai ali pra parte da... Qual lugar mesmo? Ali pra Vila Guilherme, tá? Se você for, fala pra gente, cara, que a gente quer conhecer também. E vocês, claro, se der, né? E, cara, tamo indo, galera. São nove, vai dar dez horas, né? Dez para as dez. Dez para as dez. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o Uber. A Uber. Pra gente poder chegar lá na rodoviária. Podia ir de avião? Podia. É, cara? Uma ou outra. A gente vai me embora. Só que, tipo assim, galera. Avião, sei lá, cara. Enquanto puder ir andando... Desculpa que tá escuro, tá, galera? Enquanto puder ir andando, eu vou de... Cara, entendeu? Valeu, Tiagão. Oi, beleza? Valeu, valeu. Valeu. Enquanto eu puder ir andando, tipo assim, de ônibus, eu vou, galera. Avião, tipo assim, vai com a parada, né? Eu tenho a minha neurose. Eu não, já fui. Tiagão já andou de avião, mano. Aí tá aí, galera. Estamos andando, ó. E pra vocês terem ideia, eu tô com a bolsa aqui, eu tô com a mochila. Tiagão não tá com a mochila também. Levando muita coisa, não, velho. Levando só o necessário. São necessários. É, que a gente vai ficar pato aí. Compra lá, dá um jeitinho. Entendeu? E a ideia é encontrar vários, vários, ir pra vários lugares. Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aí como é que a gente vai, vai chegar lá. Se a gente vai chegar vivo, né, Tiagão? É isso aí. Será? Vivo, vamos chegar. Vivo que você vai chegar, tudo tranquilo. Então, galera, chegamos na rodoviária. Cara, chegamos cedão. Nosso ônibus, ele sai meia-noite. 20 minutinhos de lá pra cá. Chegamos, cara, 20 minutinhos, galera. Chegamos na rodoviária agora. Nosso ônibus vai sair partir meia-noite. Chegamos cedão, mané. Caraca. A gente vai dar um rolé, vai ver onde é tudo, ver como é que faz. E vamos aguardar, né, Chidão? Vamos aguardar. Aí, galera, ó. É, mané. Rodoviária, Fê. Eu acho que entra ali, hein, Chidão. Será que entra aí, mané? Mas é claro. Então, galera, ó. Já nos informamos ali. Quando for 11h30. São 10h30, né? 10h30 são 11h30. Então vai ter umas horas aí pra gente. 10h30, mano. Chegamos cedo. Vamos ficar olhando um pouco a vida dos outros aí, galera. Que eu nunca vim na rodoviária, já? Já. Não, no prazo. O Xanã é rico. 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 Então é, né? Se informar. E, cara, galera, tudo novo pra gente. Particularmente pra mim, entendeu? Essa parte de rodoviária assim. Eu já vim acompanhar os outros, mas andando, cara. Né? Primeira vez, né, Jú? Primeira vez. Primeira vez. Já foi. Quando eu fui... Aliás, eu já saí fora do Rio. Só que foi a trabalho. Foi de caminhão, mano. O Rio no Caminhão, entendeu? Então, tá legal. O Xanã trouxe o 3DS dele. Daqui a pouco eu vou tirar o meu aqui, ó. Vou jogar Pokémon, galera. Né? É, mané. E é isso aí. Então, vamos manter vocês informados. Vamos que vão, vamos que só vai ter conteúdo top. Acabou de passar até o YouTube aqui, que eu nem sei quem é. Mas eu sei que é o YouTube. Foi? Caraca. Famosão, mano. Sério mesmo? Nada. Foi nós, pô. Nós, famosão, foi nós. Não vem nada, galera. Eu tô maluco. Pô, aqui, ó. Só a febre do rato. Cara, vou tomar um café, mané. Quer um café? Hã? Tem uma cafeteira ali. Deve fazer um caputino maneiro. Quer café? Vou lá pegar. Aí, galera. Um caputinozinho pra começar, né? À noite. Aí, ó. E tem vários salgados aqui, ó. Vou começar. Tomara que no ônibus não... Não dê ruim, né, galera? Que no ônibus eu não sei. Se tem banheiro... Espero que tenha, né? Mas vai ter parado, você também vai ser tranquilo. Agora é só aguardar, ó. E aqui é bem cheio, ó. Tá vendo? Tudo bem movimentado. Né? E o horário, né? São 10? Vai dar o quê? 11 horas? Tem bastante pessoas. E aí, cachorro? Bom? Isso aí? Bom, bomzinho, bomzinho. Ou ruim, ruim? Não é caputino, não. É. É sim, caputino. Só que alpino. Isso não. Eu acho que alpino... Ah, sei lá mesmo. Um é com chocolate, outro é sem chocolate. Tá bom, tá ruim, irmão. Aqui é cara, hein, filho? Quinzão. Cada um. Aí, ó. Mas aí, tá bom, galera. Reclamar do valor, não, não. Mas, pô, 15 conto, ó. Lá na tiazinha do café? 2 reais. É 6? É, ó. O café normal é 2 conto. Não, 2 reais é... Não, 1 real. A mulher levando um pneu ali, mano. Aonde? Caraca, mano. É mesmo, né? Caraca, pode isso? Mas tá bom, tá bom. É gostoso. Aí, galera, acabamos de entrar aqui agora. Nessa parte aqui, né? Tá quase na hora. Aí, tá pra eminência. E ônibus ali, chama. Hã? Aí, ó. E no banheiro, mané. Caraca, eu nunca vim aqui embaixo, cara. Tu já veio aqui embaixo? Nunca vim aqui, né? Aí, galera. Aí, 2 anos da hora, hein, mané? Que pra mim o ônibus era como? Xing Ling, tá ligado? Só imagino, 2 cariocas perdidas em São Paulo. É, galera. Parecendo... Aquele filme, tá ligado? Naquele filme. Galera, engraçado que a primeira vez a gente tá saindo assim, sozinho, galera. Eu sei que pra muita gente vai parecer bobo, mas, cara, é maneiro. Isso vai ser a primeira de muitas, galera. Aí, ó. Chegando ali agora, agora vamos no banheiro. Acho que tem que pagar o banheiro aí, mano. Pagar. É, esse ônibus aí, ó. Aí, galera, chegando. Estou andando aqui, você não tá perto de mim, não. Uma vacilão. Aí, mas... O que foi? O que foi? O que foi, galera, ó? O que que tu tá achando? Tem lá, fi? Tem banheiro ali, galera, tá vendo? Aí, ó. É, mano, né? E gelagem, né? Ô, gelando, gelando. Não, cara. São Paulo, acho que de noite deve fazer frio. Por que que eu tenho que sentar aqui? Ah, maluco, né? Não dá, não. Fala, né? Fica diferente aqui. Aí, mostra aí. Mostra aí o que que tu trouxe pra passar o tempo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que me acompanha, galera, ó. Ó. DSzinho, fi. Chão, dá uma. De Desumilde, ó. Eu trouxe o 3DS. 3DS para jogar um Pokémon, um Mario Kart. Isso aí vai voar pra vocês aqui, beleza? Então, tá, galera. É, temos uma parada aqui agora. São exatamente... 2h47. É um lugarzinho maneiro, ó. Vem, tá vendo? Xandão ficou lá no ônibus lá. Até com ônibus é bem confortável, galera. Aí, ô, carrinho, hein, maneiro. Tá limpada na câmera? Aí, ó. Maneiro, cara. Hã? Ó os adesivozinhos. Maneiro, né? Aí, galera. Xandão tá aqui de sono, cara. Xandão tá... Tá bordado ali. Tem nem isso aí. Eu vou caçar um banheiro. Gostei daqui e já volto. Então, galera. Chegamos. Chegamos oficialmente, galera. Estamos cansados um pouquinho, maneiro. Muito cansado. Caraca, não dormi quase nada. E aqui o tempo... O tempo tava fechado aqui. Pensa no frio, maneiro. Pensa, galera. Aí, lá foi foda, ó. Xandão, o que tu achou? Mal frio, né? Tá frio. Tá frio, galera. Tá frio. A gente não tá acostumado. É, geralmente de manhã assim fica um pouco mais frio. Aí eu te vejo. É o que eu não é mal. É isso aí, galera. Agora vamos lá pro... Nossas pousadas ao solzinho saindo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.